Bom dia, galera do YouTube! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim fazer uma pequena colheita de tomatinho e cereja e de giló. Mais uma vez, porque eu não resisti. Deixei para mostrar a vocês a colheita. Vamos lá? Já colhi até algumas vezes ali. Aqui, para mostrar para vocês que o vídeo fica não muito longo. E vocês aí, fica aqui bonito. E vão até o final. Para vocês verem como que é bonita essa colheita de tomates de giló. E ainda vou mostrar para vocês colhendo uma abóbora. Olha só, gente, que lindo. Essezinho da noite. Olha só. Aqui. O pózinho está enchendo. Estou muito aqui para dentro. Gente, eles lastram muito. Eu plantei muito deles de novo. Olha só. Olha só. Que lindo. Olha só, pessoal. Olha só quanto que eu colhi. Que lindo. Que maravilha de tomatinho, gente. Ó, vocês não esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal. Está muito legal ver lá os comentários. Continua comentando. Comentam lá o que vocês gostariam de ir colhendo. Ah, gente, ainda vou colher um espinafre. Deixei para colher hoje. Tem uma encomenda aí. Eu vou deixar colher hoje para mostrar a vocês. Está bom? Olha que linda a moitinha de espinafre. Olha que linda, né? Minha vizinha falou. Cadê meu espinafre? Eu já vou tirar seu espinafre. O gostei que eu vou tirar hoje. Faz um vídeo para mostrar a vocês. Olha só. Tirou uma assim para lá. Gente, esse espinafre é uma sopa. Esse dia eu fiz uma sopa. Botei espinafre, botei a couve. Ficou uma delícia. Ué, ficou só um pouquinho, gente. Olha só. Que massa lindo de espinafre. Agora, pessoal, a hora mais esperada. Ela quer colher o geló. Então, vamos lá? Primeiro, cortar o galhinho dele com a faca. Aqui. Está bem danadinho, gente. Aqui. Aqui não tem mais. Olha só, gente. Tenho que tirar esses dois. Não posso tirar esse pequenininho, gente. Põe meu Deus. Aí. Ele fica, gente. Escondidinho. Esses dias eu tirei dois. Estava escondidinho aqui. Aí o danadinho já estava vermelho. E mais. Meu amor, nem cabe mais, gente. Olha só, gente. Que linda. É, o senhor, se eu colher esse um pé, nenhum pézinho, estava bom. Eu já estou satisfeito. Eu colhi nessa porção de pé. Já estou muito satisfeita e agradecida. Gente, eu ia colher essa abóbora aqui, mas eu estou achando que ela está um pouco verde, ó. Eu vou deixar ela não deve usar mais. É isso? Vou mostrar outra a vocês. Olha, gente. Olha a outra. Que linda. Mas ela está bem verdinha. Olha só, gente. Olha o boi. Vou botar uma abóbora. Endurada. Eu ia até arrancar esse pé de abóbora, que estava atrapalhando muito ali. Mas ela estava botando abóbora, né? Vamos respeitar. Vamos deixar, né? Então, gente. Hoje o vídeo foi esse. Um vídeo pequeno. Olha só, Giló. Que coisa linda. Maravilhoso, né? Tudo é a bênção de Deus. Então, eu quero agradecer a todos vocês, que vocês estão se inscrevendo aí, deixando seu like. E o vídeo de hoje é esse. E o vídeo de hoje é esse.